Fala galera, estamos de volta com mais um episódio do Cyberpunk, o cara não para de falar, passa a demorar desde o episódio passado, espero muito que vocês estejam gostando dessa série, por favor, ajude a gente, deixa aquele like maroto e deixe seu comentário qual é a sua pergunta, o que é que você quer saber sobre o jogo, o que é que você quer saber se o seu PC vai rodar ou não, deixa aí nos comentários, se eu puder responder eu vou te ajudar, beleza? Caso que você queira mais informações, entra aí no servidor do Discord, link na descrição e lives estão sendo todas gravadas na Twitch, acesse aí, eu sou o Clé RPD, seja muito bem-vindo e bora continuar esta bagaça de Cyberpunk em Night Seed, pô, tem um cachorro ali do capeta? Enfim, tá na hora de trabalhar, bora lá, salvamos, espero que eu não tenha esquecido do treinamento. É realmente é isso mesmo, o gráfico é esse, acabou-se, tá ligado? É o gráfico do Dying Light. Vamos para o elevador ou vamos para ali? Não tem consumíveis aqui, não? Aí, ó, o zelotinho, rapaz, o zelotinho, o zelotinho aqui, ó, ó, ó. Mas como é que eu uso os consumíveis? Menor ideia. Tem para atender. O que é que tá certo? Calma vocês dois, cacete, tamo quase lá. Quem é o T-Bug? Como é que eu falo com o T-Bug? T-Bug. Ah, scroll do mouse. Gameplay padrão, tá ligado? Vamos pegar tudo que eu tiver direito aqui do chão. Colecionáveis, depois eu quero ver como é que eu olho os colecionáveis. Garrafas. Opa, obter, chega pra... Cala a boca, eu tô... O apartamento 1237. O alvo deve tá lá dentro, mas não tô vendo o biomonitor dela. Tomara que não seja tarde demais. Porra, odeio essa caralha de vida ou morte. Anda! Vai, Japinha. O mouse tá meio pra direita. Você acha que dá pra abrir pra nós ver? Tentar. Tentar. É na surdina, mas eu vou lutear, né, meu querido? Calma aí. Olha o tanto de coisa. Não tem nem pra que serve isso, mas eu tô luteando. Depois eu vejo o que é que cada coisa vale. Pica grossa? Como assim? Olha a textinha. Galera de outubro, me desculpa. Eu tive que deixar a censura, beleza? Depois eu quero ver como é que eu... Vejo essas coisas que eu tô pegando. Vem, se liga. Pendejos adiante. Vai da surdina, vé. Muito cuidado. Muitas! Galera, eu não vou tá lendo isso, sinceramente. Tem a ver com a história? Eu leio ou não leio? E aí, galera da live? Eu leio ou não leio? E no vídeo eu pauso? Quem quiser ler no vídeo, pause aí. Eu vou deixar aqui. Quem quiser ler no vídeo, pause aí. Beleza? Pronto. Vou fazer isso. Quem quiser ler no vídeo, pause aí. Quando eu tiver editando um vídeo, eu leio. Passar até onde tá. Aí vocês pausam aqui. E aí? E aí? Eu vou ler quando eu tiver renderizando o vídeo, ok? Agora eu vou descer até aqui. Vocês leem aí. Pause aí o vídeo, né? Pra ler. Eu vou descer até o final agora. Aí vocês pausam e leem aí, beleza? Pra mim não perder tempo na live e nem gravar o vídeo. Eu leio quando eu tiver editando o vídeo, ok? Fica bom pra mim, bom pra vocês, bom pra galera que tá assistindo. Muito obrigado, Arthur. Muito obrigado, Alice. Muito obrigado, Rabibes. Hum, bon appétit, Rabibes. Bom, te amo muito. O quê? Calma aí. Eu tô luteando, eu tô luteando. Deixa ele lutear. Kit médico. Certeza que é kit médico. VX. Véu o carro. Porra. Pronto, virou Detroit agora. O gráfico tá bem... Decepcionante. Quanto a gente tem? Quatro. Meus patos com a porcaria. Cheque vende. Está pra vender, Max. Estão desmontando as bagulhas de uma clínica. E tem a... Precidamos achar um comprador único pra ela. Fiquem alertas. Mais corpos chegando já estão quase aí. Chegue dentro. É ter um cú deles. Nois. Consigo hackear? Protocolo de invasão. É, eu posso hackear. Boa, boa. Posso hackear. Protocolo de invasão. Então, é... 1 e 9, pô. 1 e 9. 1 e 9. 1 c. 2 e 10. 2 e 9. Eu não consigo coisar. 3 e 9. 2 e 17. 2 e 9. 1 e 9. 2 e 9. 2 e 9. 3 e 9. 2 e 9. 3 e 10. 3 e 9. CPF cancelado No meio dos ovos CPF cancelado Pô, mas o cara é babaca, né? O cara fez 5 a mão E atirou CPF cancelado Muito cuidado Tá, vamos Beleza Eu não teria feito um erro Acho que é isso aí Vai com calma Se não vão nos ver Fiquem alerta Mais corpos chegando já estão quase aí É ter um deles E tem uma legião na clínica E tem a corpo Aparece aí Ó, o cara entrou na minha frente Ok Dá pra escorregar Não é pra colocar o alvo em risco no tiroteio E nem pra levar uma bala nas costas Pode crer, nem fudendo Ok, opa É mesmo, é Eu quero granada aqui em mim Eita, atirei no meu amiguinho Atira no meio dos ovos, véi Tu consegue Atira no meio dos ovos, véi Tu consegue Mas aí Agora o bicho pegou Acaba com ela Tá não Como é que eu troco de arma? Dois, três Como é? Não consigo pegar o tarro, mano Calma aí Não é possível Tira eles de mim Tira um já Cala a boca R para equipar Não é isso que eu quero, cara Quero a arma Não tô vendo nada nos sensores Parece que vocês pegaram ele Podem seguir em frente Merda Cadê o nosso alvo? Chega, Gordinho Olha por aí Deve estar em algum lugar O gordo da preu Onde eu te escondo? Agora É tudo vida? Novo cartão do dia Novo cartão do dia Z para ler Galera da live Quiser ler Pause aí Da live não Do YouTube Quiser ler Pause aí Quiser ler agora Pause aí E pause aí Se não quiser ler Foda-se Eu queria esse setup aqui, hein O item no inventário Que é isso aqui Encontre a Sandra Puta que me pariu Nossa Tetinha Eu acho que peguei o nosso alvo E aí Ela tá viva? Não, sei lá Vamos descobrir Vem, pluga no biomão dela Preciso saber o que tá rolando Conectando Isso não parece bom Tetinha Tetinha O áudio do Mickey tá bom aí? Bibis Você é o cara, mano Você é doido Caralho Neuroporta dela Vai ser outra coisa, tá ligado? Se estiver consciente Coloque-se em posição de recuperação Uma unidade de extração de emergência Foi despachada E deve chegar ao seu local Em 180 segundos Cudeu O biomão disse que o trauma Chega em 3 minutos Seu plano exclusivo Cobre 90% dos custos Previstos do resgate Do tratamento Eu não sei se vocês souberam Teve uma época aí Calma aí Teve uma época Que Galera tava falando pra vocês Tomarem cuidado na boate Tetinhas E quando você dormir Poderia acordar numa banheira de gelo Porque você acordaria sem um rins Não sei se vocês perceberam isso Teve uma época aí Não sei quando foi Mas teve Fazer o que? Fazer o que? Afastem-se Iniciando protocolo de segurança Sigam as instruções Pode parar na porta Pode parar na porta Pode parar na porta Põe a paciente no chão Cinco passos pra trás Agora Oxe, calma aí Foi o que salveu a vida dela Ui, tetinhas A tetinha dela tá se movendo ali Olha o plano de saúde dos caras, mano Vamos dar o delta O elevador leva direto pra garagem É isso aí Acabou a putaria É o que? Tô saindo de cena agora Te vejo num futuro próximo Acabou a putaria Escute a chica Tem um lance aí E empresta teu carro Ah, não? Tem um encontro com a Misty Só que não dá pra pegar o metrô Aí eu fico Não vou te deixar na mão, Jack Mas não se acostuma Aí tu representa, vé Esse cara é muito engraçado, mano Esse cara é muito engraçado, mano Tô bem cansada Ah, quase esqueci Tinha que dar um toque na Wacaco Avisar que a chamba acabou Ligar, ter para ligar É pra ligar pra quem? Sim Vi, como foi? Nossa cliente tá sem salva? Claro que tá sem salva Não foi esse o nosso acordo? Maravilha Seu pagamento lhe aguarda Pode pegar quando quiser Até agora Mas acho que o que você quer agora É ir pra casa A polícia cercou todo o distrito de Watson Tá tudo fechado Se quiser chegar em casa Recomendo ir agora Essa mulher falando, vé Pelo aviso Depois eu te encontro, então Dizem por aí que a polícia vai isolar o Watson Se eu quiser dormir na minha cama hoje É melhor ir embora agora Bora ir embora Deixa comigo, Tica Tô dirigindo É ele que vai dirigir Não quero largar essa arma não, tá ligado? Mas eu larguei Ou não larguei? Larguei Olha a minha arma Vamos aproveitar a visão agora de Night City Eu tirei as músicas com direitos de copyright Não é possível Eu acho que eu tirei Não foi, Amigos? É como qualquer outra cidade Só que maior Que isso, Tica Não é qualquer cidade Morgan Blackhand Andrew Willard Adam Smasher As lendas nascem Nossa, que lariga 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 Jack Vão isolar o Watson, lembra? Ah, minha arda, tinha razão Não sou eu Ah, eu sabia, porra O fordão atrás está não chegando Ah, Robert Isso está me chegando, merda As grandes Minas 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 Vai se guiar, mãe Uh Calma aí Carajo Carajo Como é o modo câmera? Como é o modo câmera? Ou Alice? Ah Não é o modo câmera? Ah Como é o modo câmera? Tudo bem, dá pra esperar Vamos se concentrar em chegar em casa Modo câmera? Modo câmera? Modo câmera? Modo câmera? Modo câmera? Como é o modo câmera? Vamos ver aqui rapidão Vamos lá. 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 Ah, eu queria o print, mano. O Alice falou aí, mas eu não sei. Cadê o Alice? Eu ia botar no modo câmera, velho. Nossa, quando tu quer, até consegue ser educado. E? Quando é que eu não sou? Ah, sempre. Eu sou educado pra caralho, porra. Out F2. Não, Out F2 é o modo foto do NVIDIA. É o modo câmera do jogo que eu tô falando. Agora. Bora. Não tem odiador. Arro. Entriga-me. Vai da merda. Porra. Tão uma tira nessa caralho. Geralmente eu uso o indo-g. Eu quero o modo câmera, aquele que tem no jogo que você vira. Essa polícia aí tá esquisita. Que não é qualquer tira. É a Max Dagnon. Os predadores supremos da polícia de Night City. A equipe tática entra quando a coisa perde o controle. Os putos que ficam pelas ruas. Com só o lanchinho da galera. Bom, show acabou. Os caras já iam rodar mesmo? Não vou pular viagem não. Ou não. Bora embora. Ah, eu quero ver a cidade em Night City. Essa rua parece com a de lá de cima. Pronto. Estamos quase em sua casa. E você? Vai ser difícil voltar pra Haywood agora. Calma, velho. Eles vão deixar o passar. Tem certeza? Eu, hein? É só fazer o Jack educado. Boa noite, então. Fala que mandei um ui pra Misty. Pode deixar. Até a próxima. Até a próxima. É isso aí, Arthur. Eu não sei se minha casa é aqui. Boa noite, Night City. Meu primeiro convidado dessa noite é o presidente da igreja. Esqueci de falar. Um trilha que eu conheço tem algo que pode ser útil. Te mandei os detalhes dele. Louvado seja o nosso grande pai do céu. E nossa segunda convidada é Karina Lee. A inteligente epitriado Shibarino promove o uso de implante Shibarino. A dublagem tá ótima, galera. A dublagem tá ótima. Menos isso. Que que você tá querendo? Pai, calma aí. Eu só fui falar eu, cabelo de porco espinho. Babaca, hein? Pode jogar aqui no joguinho, ó. Deve dar pra jogar, ó. Olha as meninas do serviço sem nota. Vou trocar uma palavra com a chefia. Ah, mas vou. O que é, então? Dá pra me deixar em paz, caralho? Quero pegar, quero pegar, quero pegar. O que você quer? Para dar sua conta. Eu quero pegar o negócio no chão. O jogo não vai me deixar, né? Não consegue, né, Moisés? Minha casa é aqui. Abri a esconderijo. Nossa, pegamos armas pra preulenta. Tá, a gente pode... Aqui, minha metralhadora. Pô, mas peraí. Isso aqui é o que a gente tá levando? Ou o que a gente pegou é esse aqui? Inventário da V, depósito. Ok, depósito é ali. Vamos guardar... Vou ver aqui. Precisa disso tudo, né? Tem 12... Tá, tá, tá... Tá, 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 tá. Ok. Vou guardar mais uma pistola, hein? Vou guardar mais uma pistola, hein? A gente vai continuar com a... Mas peraí, não era pra tirar. É... Transferir, fechar... Eu quero equipar, equipar. Como é que é o equip? Não é, F? Não é, não é, F? Aqui está todos os inventários que a gente pegou. Aqui, dadadá, 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 dadadá... Ok, ok. Inventário é no i. Olha ela aí, olha ela aí. Tem calça. Fica estilosa, fica estilosa. Papato, vai ficar isso aí mesmo. Pode selecionar no inventário. Vamos deixar aqui. Acessórios. A mira... Ah, agora entendi. É... Silenciador não temos, ok. Agora voltar. Número 2. A gente taca. Isso é o quê? Escopeta. Escopeta. 1. 3. A pistola, né? Deixar... Qual das pistolas? Essa? Ou essa? Vamos nessa. Inventário. Ok. Ah, agora entendi, entendi, galera. Entenderam? Papel não vou nem usar. Aqui é o quê? Não temos. Isso aqui é máscara. Entendi. A mina é brava, hein, mano. Tem banheiro aqui. A mina é brava, hein, mano. Tem banheiro aqui. Agora nós tiramos a print. O celular não dá pra ver, mas tá bem bugadinho, tá ligado? Vou fazer uma coisa aqui rapidão. Ações... gráficos... Mano, tá tudo no ultra, velho. Reflexo no espaço. É de reflexo? Iluminação de traço do raio. É o quê? Não é nada. Não vi diferença nenhuma. Aqui mesmo. Bem bugadinho ali o Rei 3, tá ligado? Parar de olhar... Sorri. Tá gato, hein? Bora dormir, bora dormir, bora dormir. Porra esse setup game da mina, velho. Olha aí, ó. Isso aqui é o quê? Mercadoria do Mercado Livre? Mercadoria do Mercado Livre, mano. A mina não tá melhor do que eu. Quero olhar tudo. Quero olhar tudo, tá ligado? A gente tem que aproveitar o game. Tem que aproveitar o game. Por isso que eu tô olhando tudo. Ver o gráfico. Não quero saber não, tchau. Bora, vai, 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 vai embora. Bora dormir, bora dormir, bora dormir. Tá massa, hein? Eu acho que eu vou gravar algumas coisas em off. Não sei. Bom, galera. Eu acho que deu um bom vídeo. A gente vai ficando por aqui. Espero muito que vocês estejam gostando da série do Cyberpunk 2077. Estão me ligando ali, mas a gente vai finalizar o vídeo por aqui. Se você quer saber o que é que vai... Vai ter que passar agora. Ah, foda-se. Levanta-te. Acho que eu peguei alguma coisa. Quando eu pluguei no biomão daquela corp, sei lá, um neurovírus ou... Eu tenho que falar com o Vic. Pergunta pra ele o que tá me ferrando a cabeça e o estômago. Derra-me levar-te. Trouxe tua caranga. Pesta alguma coisa e me encontra lá embaixo. Ok. Bom, se vocês quiserem ver o desenrolar da história, ela acha que pegou alguma coisa, um vírus ou algo do tipo... Deixa o like, se inscreve no canal e ativa o sininho para receber todas as notificações. Caso você queira acompanhar em live, o link está na descrição desse vídeo. Eu sou o Clay, vou ficando por aqui. Até o próximo vídeo. Fui!